Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Nós há dois, três dias postamos o vídeo a respeito da Cássia Quis, repercutindo a declaração dela no programa da Fátima Bernardes e foi um testemunho maravilhoso, porque ela defendeu a fé católica diante de situações que nós vemos padres aí que estão na televisão e não defendem. Isso repercutiu muitos comentários favoráveis no nosso vídeo, nosso vídeo deu bastante visualizações e o incrível é que dentre esses comentários tiveram bastante, em comparação com os comentários favoráveis e elogiando o testemunho foram poucos, mas em números finais nós recebemos até bastante comentários de pessoas indignadas, principalmente comigo, porque eu falei que a Rede Globo é alinhada com a agenda globalista, que a Rede Globo é alinhada com os valores anticristãos e isso é uma verdade, meus irmãos. Qual é o conteúdo que se tem nas novelas há muitos anos? Qual é os artistas que frequentam a Rede Globo? E qual é o pensamento dele? O que eles têm defendido? E as pautas dos programas, principalmente falando, elas são pautas, na maioria esmagadora das vezes, pautas anticristãs, pautas que defendem temas anticristãos. E se é anticristão, automaticamente é anticatólico? Ou seja, o que impactou no testemunho da Cássia Kiss foi que ela defendeu a fé católica, a verdade, enquanto nós temos tempos que estamos vivendo que poucos defendem. Então, para os católicos, isso foi uma alegria. Porém, por incrível que pareça, nós recebemos vários comentários de pessoas falando que a Rede Globo é católica. Vocês acreditam nisso? Falando que a Rede Globo passa a missa do padre Marcelo Rossi às seis horas da manhã, falando que a Globo já teve novelas que falam de Nossa Senhora. Gente, quando fez os 300 anos, tiveram uma novela de Nossa Senhora Aparecida, mas isso quer dizer que a Globo é católica e ela defende o catolicismo? Isso é o maior absurdo que eu já escutei nos últimos tempos. O conteúdo propagado nessa emissora é totalmente contra a família, é totalmente contra os valores católicos. Eu não sei como uma pessoa que se diz católica é capaz de falar uma baboseira dessa. É um cego que não está vendo o que está acontecendo na sociedade e no mundo. Aliás, é um cego que nem vai na igreja. Ou tem uma pessoa que orienta ela que é muito fraco. Porque, meus irmãos, é inconcebível para um católico acompanhar o conteúdo dessa emissora. Porque ele vai totalmente contra a nossa fé. Aliás, é muito difícil para um católico de verdade, hoje, assistir televisão aberta. Justamente porque são poucos os programas que eles vão de encontro com um programa familiar. Normalmente são programas que tratam temas e assuntos contrários à família. Então, é difícil você ter um programa numa televisão aberta, hoje, que você pode sentar com a sua família e assistir com tranquilidade. Por exemplo, uma novela não é um programa que você pode assistir com sua família com tranquilidade. Porque lá eles estão ensinando coisas que vão contrário aos valores que nós defendemos, aos valores que Jesus pregou. E, aliás, eu vou dizer, são muitos e muitos e muitos padres que já vêm há anos falando isso. O que eu disse no meu vídeo não foi nenhuma novidade. Não tinha nenhuma novidade. Eu apenas contextualizei que a atriz, diante de uma televisão que, há muitos anos, já vem fazendo um desserviço para o catolicismo, testemunhou sua fé e isso foi belo. Isso que eu contextualizei. E, daí, apareceu um monte de pessoas que dizem que são católicas, defendendo a Globo e falando que a Globo é católica. Eu não sei qual catolicismo que essas pessoas vivem, mas não é o catolicismo da igreja. E, muito menos, o que a Rede Globo defende é o cristianismo. Não é porque passa uma missa que é católica. Ou, então, por exemplo, tem um monte de televisão aí que vende horários para igrejas protestantes, para seitas protestantes. Ah, então ela vende horário e passa programa no que as pessoas falam de Bíblia e tal. Ah, então eles são evangélicos. Não, eles venderam, meu irmão. Venderam horário. Isso é dinheiro. Entenderam? Então, não tem nada a ver. Não é porque passa uma missa que quer dizer que é católico. Não tem nada a ver porque passa uma missa, sei lá quantas vezes por semana, que vai durar uma hora, uma hora e pouco, e daí passa três, quatro novelas todo dia que vai contra a fé. Daí tem quatro, cinco programas no final de semana que, com temas contrários à fé, aí acendeu, não é nem uma vela para Deus e uma para o demônio. É um monte de oferta para Satanás, enquanto engana o católico, porque coloca uma missa lá de vez em quando para os católicos assistirem. Meus irmãos, nós precisamos acordar e ver a realidade. Então, se os católicos vêm aqui comentar e criticar, alguns falaram que eu estava mentindo. Você mente no seu comentário, porque a Globo é muito católica. Ah, meu irmão, acorda para a vida. Acorda para a vida. Vamos viver a fé católica de verdade. Vamos ir à missa todo domingo. Se você pode participar diariamente, participe diariamente. Reze o rosário todos os dias. Faça a leitura orante da palavra. Pegue, baixe aplicativos aí de liturgias diárias, liturgia das horas. E faça isso. Aprenda a viver o catolicismo. Participe do sacramento. Se confesse regularmente. Viva o catolicismo. Não fique sentado na frente da Rede Globo, não. Achando que você, porque a Rede Globo passa missa uma vez por semana, não sei quantas vezes por semana, é que aquilo ali é uma coisa que é saudável para a sua vida cristã e para a sua família. Não faça isso, não. O que é saudável para a sua vida cristã é viver as práticas que a igreja ensina que precisam ser vividas. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.